e aí e aí e aí E aí E aí E aí e você é muito doido E aí e aí porra Fala rapaziada da Matilha, Monte do Soares, Jorginho e Tiagão de Câmera Boy estão na área, se bora para mais um vídeo, rapaz eu estou até esquecendo como é que é a entrada, chega logo metralhando o like para você não esquecer, dá aquela moral nessa bagaça para a gente, você que ainda não é inscrito já se inscreva, embarque, minha banda muito boa ainda não, na locomotiva Piuí, Tiquitaque, Piuí, Tiquitaque, Monte do Soares, pelas aventuras do canil mais louco do Brasil, queria fazer uma entrada melhor rapaziada, mas o burro não avisa que está gravando, não sabia se estava, aí dei uma desolhada de um lado igual o Oli, dei do outro, depois ele fez assim ó, carinha de pateta de Kiko com o bolhão na mão, rapaziada, assunto muito sério, que a gente vai tratar aqui agora, Samburril quebrou, infelizmente está quebrado, tá pessoal, precisando da nossa ajuda, a firma está quebrada, Tiagão vai fazer aquele link de vaquinha para vocês, para vocês que puderem estar entrando lá e ajudando, tá pessoal, Tiagão foi despejado aqui desse paraíso aqui, chamado Samburril, olha só que paraíso, ele está sem pagar aluguel em cinco meses já, devendo o cara, ele está para ser despejado, então a gente vai precisar ajudar ele rapaziada, vai ter que ir para uma vaquinha, porque ele vai ter que ir para outro lugar, e vai ter que construir baia, alguma coisa, para estacar o cachorro dentro, vai apiar o cachorro no rabo, não dá nem juntando dele de cunhado, de concreto, essa viadada toda dá, então vai ter que construir um lugarzinho para poder botar os dogs, tirar daqui e botar os dogs, então vai fazer uma vaquinha, vamos ajudar ele, sacanagem rapaziada, da onde que Sambur vai estar quebrado, Sambur não tem como né rapaziada, trabalha com meli, só com trimeli, os trimeli mais picas do Brasil, não tem como, Samburril comprou uma fazenda rapaziada, que vai ser o Resort Samburril, isso daí é verdade, essa parte é verdade, Resort Samburril, Tiagão vai estar de mudança daqui, e vai iniciar as obras lá, então vai precisar levantar um capital alto, para iniciar as obras, porque tudo que tinha, até os centavos, até os cofinhos, as crianças dos filhos dele, ele juntou, para comprar o Samburril Resort, rapaziada, e acabou tudo, acabou tudo, limpou tudo com a da caixinha, Cavalo empenou, Cavalo empenou feio rapaziada, mas vai ter que fazer as obras, vai ter que fazer os canins, as barras, para poder levar o cachorro, levar a cachorrada, que dinheiro para fazer isso, tem Tiagão? Não tem nada, não tem rapaziada, mas se você quiser ajudar mesmo, sem ser vaquinha, pergunte, Tiago quero contribuir, ajuda o seu caninho, entra em contato com ele, ajuda também, mas fora isso, ele vai botar umas máquinas, para vender, raridade, só coisa chique, só raridade, que com dinheiro dessas vendas, ele vai estar, construindo lá, meter pau, que tem que sair daqui, um mês e pouco, o crédito, Tiago? É, uns 40 dias, uns 40 dias, então tem que ganhar todo o dinheirinho, de um cachorro desse, que negociar, vai no material de construção, compra o material, fecha a mão de obra, com pedreiro, e paga, vai ter que ser guerra rapaziada, nesse mês e pouco, vai ter que ser guerra, mas não adianta vir com o chororô não, querendo pagar a merreca, querendo pagar, desde o começo, tá bom? Samurria evoluindo, comprou uma área, própria, top, Deus abençoa, quem trabalha sério rapaziada, quem trabalha dando qualidade de vida para os dogs, quem trabalha honestamente com as pessoas, quem trabalha sempre com a verdade, o papai do céu abençoa, eu conheço vários canis que dão certos, se o seu não tá dando, tem que botar a mão na consciência, qualquer coisa, leva o Jorginho em consultoria, que vai aí falar para você o que tá dando errado, porque todo mundo dá, só vocês não dão, não, todo mundo não, algumas pessoas dão, e a maioria não dá, tá trabalhando errado, se você ficar olhando o trabalho dos outros, em grupo de WhatsApp falando mal dos outros, sua vida é olhar o trabalho dos outros, você se esquece de olhar o seu, toma na tarraqueta, o seu fica para trás, não dá certo, é ou não é, Thiago? É, é forte. A gente tem que fazer o nosso trabalho, valorizar o nosso trabalho e tocar o barquinho. Então, sem mais delongas, vamos ajudar o Thiagão no projeto Samburreio Resort, que vai ser pica, não tenho dúvida, não vou deixar fazer coisa ruim, tem que ser de Monte Soares para cima lá, então vamos ajudar, vou mostrar as raridades aqui na frente desse banho, só coisa top, só coisa chique, o Thiagão já vai falar o valor, tá? Fala o valor, Thiago, que você imagina que você quer, se alguém quiser fazer, falar o valor, mas ninguém vai ficar perturbando à toa, então já vai ser o valor. Ah, Thiago, aceita oferta? Aceita, a única coisa, não, aceita, aceita você fazer oferta, mas se vai aceitar, eu não sei, aí vocês vão desenrolar, o valor que ele vai pedir, às vezes você vai, não goste, o papo é bom, acontece de dar uma diminuída, né, Thiago? Aí vocês ofertam, vou mostrar aqui agora, tá aquele pau, vambora, solta a vinheta, Thiagão, meu editor, tá aquele pau! Ei, 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 olha a máquina, papai, olha a máquina, primeira exposição de hoje, chita, olha que máquina, que coisa linda, budogue americano, pica, tá aí, velho. Teve filhote tem 15 dias. 15 dias, tá, Tem uma cadela, todo mundo sabe que dá riada, budogue americana, mais linda do Brasil, não tem igual não, e tá disponibilizando, velho, você que quer produzir os monstros, que a gente produz, vai para ali, Thiagão, para ali no banheiro, o contato de Thiagão tá no banheiro, tá, pessoal? Vou chamar aí pra redes sociais, número, tudo, vou nem ficar falando aqui, tenta sentar ali, que cadela linda, que cadela linda. Ah, Jorginho, por que você não compra? Porque só sei eu enfiar no furinho de cunhada, rapaziada, não tem mais onde colocar cachorro. É a máquina, foi o que eu falei, tô dando, puta que, o que que é isso? Ai, meu Deus. Pra 15 dias de ninhada, chega a salivar, velho, tá doido, a boca do papai chega a salivar. Eu já tenho uma, uma fêmea dela lá, né, Thiagão? Tá. Fêmea Produção Samburrio, dela, que é o patrão, Thiago já tirou duas linhadas com ela, já segurou também, e já tirou o que queria dela, rapaziada. Agora, agora é passar pra frente. filha da Sarada, né? Filha da Sarada, com, com o Airo, com o Airo. Não. Sarada, com o pai da Sarada, com o Airo, que é pai do New Iber também. É muito forte, mano. Era muito forte a cadela, fora da realidade, tá? uma grossura de louco. Tamanho da peita. Qual o valor? Não tem peito igual a esse, não, velho. Ela é irmã do Choke de mãe, né, por isso esse peito. Qual o valor dela, Thiago? Cara, vou pedir 15 mil nela. 15 mil reais, rapaziada, nela, mais, mais, mais do que justo, entendeu? Porra, olha que máquina, olha que máquina. Aí foi o que eu falei. Ah, tem interesse na cadela, tal, faz um preço melhor, faz alguma coisa, oferta, olha lá o contato, Thiago, 21-96-774-4662, chama ele e desenrola, tá? Mais 15 mil, tá mais do que justo, você der a cadela pra 20, 30 mil. Eu investi, né? Porra, tá doido? A cadela pra 20, 30 mil. Começamos já espancando, tá? Pra você que quer espancar, é o que eu falo, mais vale a cadela de 15 mil, do que 5 de 3 mil, velho, tá? Isso daí é certeza de filhote vendido, é certeza do que for. Chama o Thiagão e desenrola. É chita, papai? Aí, rapaziada, chita, e é o patrón, os filhotinhos, dois meres, né, Thiago? É, dois machos, meres, um eu vou ficar e o outro vou disponibilizar. E o outro vai disponibilizar. Era pra estar mostrando agora, mas... Só tem esses dois, né, Thiagão? Só tem os dois. Então, rapaziada, isso daí é tudo pro projeto Resort Samburril, tem duas fêmeas, mas não vou vender, não. Não vai vender. Esses dois machinhos aí, Thiago, você vai vender um, vai escolher um, vai escolher um, o outro eu vou vender. Qual o valor pra galera? É chita e é o patrón, rapaziada, amanhã é essa que a gente acabou de mostrar. Qual vai ser o valor? Cara, os dois são meres completos, de réde e cor. Vou pedir oito mil. Oito mil reais, rapaziada? Só que eu só vou vender um, não adianta. Só vai vender um e depois... Qual desses dois vai vender? Não sei. É, não sei. Ou ele vai ser mais pra frente, mas são duas máquinas. São duas máquinas lindas, não dá pra escolher agora, né, Thiago? É. Chita e é o patrón, tá, pessoal? Chita e é o patrón, 14 dias, né? Sei lá, 13, 15. Tá novinho. Chita e é o patrón, rapaziada. Então, já entra em contato, ó, Thiagão, o telefone dele tá ali, já desenrola que é filho dessa máquina e aproveita a oportunidade que vai ser a última aninhada dela aqui no Samburrinho. São irmãos da... São irmãos. Irmãos da primeira aninhada. Thiago fez duas vezes o cruzamento. É o patrón, Chita. Ei, 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 papai, isso aqui é Samburrinho, é brincadeira, não é brinquedo, não. Por isso que dá certo, é só máquina, vai dar errado como? O nego só quer comprar máquina, pô. Fica perdendo tempo pra vocês aí. Valeu. Fala, rapaziada. Tá matilha. Olha essa cadela. Ela é o quê? Choco Merle, Thiago? É, Choco Merle. Choco Merle, Cartel e Donatello, né, Thiagão? É. Cartel e Donatello. Donatello é red lie do Pedrão do Bronx, rapaziada. Cadelinha red lie muito da grossa. Pra você que gosta desse sangue red lie mais correto e ainda por cima, Merle tá aí, filho. Qual que é o nome dela mesmo, Thiago? O quê? Qual que é o nome dela mesmo? Cara, eu falo o nome dela, é... Já esqueci, chama aí. Vira ela pra cá. Que cadelinha, mano. Que cadela maneira. Pera aí, cara. Tô cheio de Dona Colômbia. Esqueceu o nome dela, Thiago? Esqueci, mano. Qual que é a mesma? Bonita, velho. Não dá pra... Bonita não dá não. Que foi, garoto? Que foi? Foi o... Nunca cruzou. Deve tá pra entrar no terceiro sí. Aí, rapaziada. Nunca cruzou. Cadela tem um ano, né, Thiago? Tem um ano e três meses. Um ano e pouco. Eu acho mais ou menos. Eu não sei certo, não. Tem que olhar no pedigree, né? Rapaziada, cadela muito top. Pra galera que gosta... Katrina. Pra galera que gosta do sangue red lie. Só que já corrigido. Vê que a cadela é bem correta. Aí a galera que gosta daquela ossatura do red lie. Correto. E merda, filho. Filha do cartel. Tá aí, ó. Thiagão. Ela é forte pra cacete. Thiagão, a mãe dela é máquina red lie. Grossa pra caramba lá do Pedrão. Então, rapaziada, o Thiagão tá desfazendo. É pro projeto Resort São Rio, né, Thiagão? É, senão não vai vender ela não. Pra poder construir as baias. Pra gente ganhar com ela. Pra construir. Você tá oferecendo. Se alguém se interessar, você vai vender. Se não vender, você vai trabalhar ela, né, Thiago? Isso. Muito top. Qual o valor dela, Thiagão? Fala pra galera. 10 mil também. 10 mil, rapaziada. Galera, entra em contato com o Thiagão ali. Aceita oferta? Você pode ir. Você pode ir fazer oferta sem problema nenhum. Agora, aceitar. Não quer coisa que você pode receber ou não. Aqui é qualidade. Aqui é trabalho. Aqui é o rei dos merda que tá falando. Thiagão Samburril, referência nos merda do Brasil hoje. Então, essa daí, ó. Cadelaça. Cadelaça. Beleza? Tamo junto. É nóis. Vamos ficando por aqui. O vídeo já ficou longo demais. Fique ligado que vai ter próximo vídeo com mais canstop, né, Thiagão? Tudo pelo projeto Samburril Resort. Tamo junto. É nóis. Eu fui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.